Olá, tudo bem? Começa agora mais um Boletim Emicom para conectar você às notícias do Ministério das Comunicações, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. O Ministério das Comunicações autorizou a adaptação de outorgas para 12 rádios nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Alagoas e Pernambuco. Com a medida, as emissoras que operam na faixa ondas médias, ou seja, em AM, agora poderão migrar para a frequência modulada, a conhecida FM. Isso significa melhoria na qualidade de som, entre outras vantagens. É importante destacar que essas autorizações publicadas no Diário Oficial da União dessa segunda-feira não alteram o prazo de vigência da outorga inicial. As emissoras contempladas com adaptação ficam nas seguintes cidades, Maceió, em Alagoas, Caruaru, em Pernambuco e as cidades paulistas de Botucatu, Ibiúna e Bragança Paulista. O avanço também chegou para os catarinenses de Brusque e Joinville, que assim como os ouvintes paranaenses de Pato Branco, Roncador e de Santa Isabel do Oeste, poderão ouvir as programações sem o incômodo das interferências. Com a mudança das faixas, o serviço de radiodifusão sonora é fortalecido e a população conta com mais vantagens, como, por exemplo, a mobilidade. É que dispositivos móveis conseguem sintonizar em estações FM. Outro ganho que a migração traz é a diminuição dos custos para a manutenção e o crescimento da audiência. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges.